Então nós vimos, nós vimos Efésios, é isso, nós vimos Efésios, que a igreja é a plenitude daquele que há, tudo enche em todas as coisas, e a minha reação, a nossa reação diante disso deve ser, Senhor, eu quero me encher de Deus, amém? A única saída é você ser cheio de Deus, para que você seja controlado por Ele, porque o que te preenche, é o que te controla, Se a sua cabeça, se a sua cabeça está cheia, cheia de notícias, é isso que vai te controlar, Se a sua cabeça está cheia de morte, é isso que vai te controlar, se a sua cabeça está cheia de ira, é o que vai te controlar, Se a sua cabeça está cheia de raiva, é isso que vai te controlar, Vamos lá